Não consegui descobrir o que é a ilha, passei lá, parece que é só um portozinho, mas tem a ilha, olha o pessoal pescando Esses barros, eles saem de noite pra fazer passeio, legal Vamos andando Olha as vãzinhas aí, essa aí que é a vãzinha que a gente pega Bebe, bebe Bebe aí uma, a cor da água clarinha Bem límpida Vamos lá